Fala pessoal, aqui é o Voldo, bem-vindo ao canal Passando Estresse E no vídeo de hoje eu vou ensinar um glitch para o jogo Fallout 4 Um glitch que ele é mais útil quando você está no começo do jogo Ou então quando você está sem dinheiro nenhum Nesse glitch você vai conseguir itens, basicamente qualquer item dos vendedores Praticamente de graça Então para você pegar aquele item que custa 5, 10 mil caps Você vai usar esse glitch que eu vou ensinar agora Pega seu cafezinho que eu já peguei o meu e vem comigo Então é importante lembrar que esse glitch funciona após o patch que saiu agora em fevereiro O patch 1.3, ele ainda está funcionando Ele já funcionava anteriormente, mas agora outros patches foram corrigidos Como por exemplo a duplicação do DogMeet Existe uma outra forma de fazer duplicação com o DogMeet Porém é muito complexo, eu consegui duplicar um item só E olha que eu fiquei tipo uma hora tentando Então ele já não está mais tão prático quanto antigamente E eu não consegui duplicar os documentos técnicos nem nada Mas enfim, esse glitch aqui funciona após o patch 1.3 Como que ele vai funcionar? Então você vai no seu inventário E vai pegar um item lixo, sei lá Por exemplo, esse Chef Hat Vou apertar o X no Play ou A no Xbox e pronto O chapéu, enfim, o item que você quer vai para o inventário do vendedor Tá lembrando, esse glitch funciona com qualquer vendedor, não só com o MOL Mas enfim, aí o item vai para o inventário do MOL Beleza Se for um item único Como por exemplo uma arma ou coisa do gênero Você vai fazer o seguinte Você vai passar para o inventário dele Vai escolher o item que você quer Por exemplo, esse aqui, esse Barbed Saddle Swatter Que em português deve ter outro nome, mas eu não sei Enfim, como que você vai fazer? Você vai apertar o botão de confirmar a compra E o X ou A imediatamente Então, no Play, quadrado e X No Xbox, X e A Mas tem que ser um timing muito rápido Não deu certo Por quê? Porque o item não foi para o meu inventário Vou tentar de novo Não foi Você pode tentar apertar os dois juntos Se não der certo os dois juntos, você tenta quadrado e depois X Mas enfim Às vezes apertando os dois juntos funciona O que aconteceu? O item foi para o meu inventário Certo? Agora, olha só Como eu disse Esse Glitch é legal para quando você tem pouco dinheiro Para mim, não é interessante Por quê? Porque ele vai sim Gastar todo o seu dinheiro A diferença é que Todo o seu dinheiro não, né? Enfim, ele vai ser cobrado o valor do item A diferença é que se você tiver zero caps Ou sei lá, se você tiver 100 caps E o item custar 10 mil caps Mesmo assim, você vai conseguir confirmar a venda E vai conseguir pegar o item Então, novamente Para mim isso não é interessante Eu tenho mais de 700 mil caps Então, não faz diferença Agora, se você tiver pouquinho cap Se estiver no começo do jogo Ou se já tiver gasto com outras coisas Você pode pegar praticamente o item que você quiser Isso é ideal de fazer no começo do jogo Porque você pode ficar farmando itens caros E futuramente vendê-los E futuramente vendê-los Então, você pode pegar os itens especiais Pegar os carregamentos de material Enfim Muito bem Então, confirmar trade Não, você vai cancelar Eu vou pegar um outro item Vou pegar esse baseball cap Pronto Tá vendo? Foi para o meu inventário Ok? Então, você pode fazer basicamente Pegar todos os itens do cara Exceto o que você passou para ele Pode pegar todos os itens E se você tiver, por exemplo Zero caps Você vai pegar todos os itens E não vai gastar nada Se você tiver 100 caps Você vai pegar todos os itens E só vai pagar 100 caps Então, fica aí a dica Já vai farmando Já vai guardando para a posteridade Que aí Não é tão bacana Quanto o anterior Que você pegava dinheiro Pegava item Pegava o diabo a 4 Mas ajuda bastante Agora Se o item Ele for o que? Ele tiver em grande quantidade Como por exemplo Esse Pegar uma munição aqui Munição não Deixa eu ver Por exemplo Essas bolinhas de baseball Se você quiser pegar Bolinha de baseball É o contrário Você vai apertar o X primeiro Depois o quadrado Você pode tentar apertar os dois juntos Não foi Aqui você vai precisar do timing certo O X depois o quadrado Percebam que aí O item foi para o meu inventário Cancela Tentar de novo Baseball, Glove 6 Não consegui Pronto Cancela Cancela Aí você vai pegando Todos os itens do cara Ah ok Bom Acabei vendendo O chapéuzinho Para ele sem querer Eu errei o timing Mas não tem problema Acho que vocês Encederam a ideia Então Contanto que você tenha Bastante item Lixo Você pode meio que Trocando Pelos itens que você quer E se você tiver Pouco dinheiro Você vai gastar Só aquela Aquela mixaria Certo? Então é bom Para pegar Aqueles itens especiais Que custam 10 15 Mil caps E já começar Logo Estuprar logo No começo do jogo Beleza? Aproveito Para lembrar também Que Quais leads Foram tirados Da versão 1.3 Quais Ainda permaneceram? Vamos lá Você não consegue Mais Fazer duplicação Com dog Emit Como eu já disse Exceto De uma outra forma Que nem sempre Dá certo Nem sei se funciona Com todos os itens Então ainda está Meio obscuro Essa duplicação Ok? O basicão lá Aquele padrão Legal Que era fácil Já era A utilização De itens infinitos Para Na hora de produzir Item Lá no craft Eu não cheguei a postar No meu canal Mas vocês devem ter visto Por aí Você basicamente Se você tivesse Sei lá Um item de cada Você podia produzir Quantos itens Você quisesse Sem Sem gastar Então se você Quisesse produzir Em steam packs infinitos E tivesse Sei lá Só um de cada material Você poderia Produzindo 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 Sem gastar os materiais Esse item Já era também Esse item Esse glitch Também já era Outro glitch Que já foi É Não são só esses Na verdade Por enquanto Os que permaneceram Do honestden Permaneceu A duplicação De itens No workshop Permaneceu Aquele negócio De você duplicar Carregamentos Tá Ele ainda funciona É O glitch Para XP Com as estátuas Ainda funciona também Tá Então se vocês Não sabem Quais são esses glitch É só procurar Na internet No youtube Vocês acham Tá O do honestden Tem no meu canal Dá uma olhada lá Caso você não saiba O glitch do honestden Permite você conseguir Tipo 300 caps Indefinidamente Tá Então é um processo Meio demorado Você vai 300 300 300 300 300 300 Mas é melhor que nada Certo Então é isso Vou fazer mais uma vez aqui Só para relembrar Bom Vou mandar Vou mandar esse Formal hatch Para ele E vou pegar Esse Rockview Slugger Pronto O Rockview Slugger Está no meu inventário Percebam que Eu vou pagar por isso Se eu tivesse Zero caps Não precisaria pagar Mas Enfim Só lembrando então Esse glitch Ele é mais útil Quando você começa o jogo Ou então Quando você está sem dinheiro Se você tem muito dinheiro Não adianta Porque você vai pagar De qualquer jeito Tranquilo? Então se gostou do vídeo Clica no like Para dar aquela força Para o meu canal Compartilhe o vídeo Com os amigos Se inscreva Caso ainda não seja inscrito Esse canal possui Vídeos de gameplay Análises Top 10 Então Qualquer forma Que você possa encontrar Para me ajudar Eu agradeço muito Tranquilo? Eu vou ficando por aqui Aquele abraço E até a próxima